Bom dia! Vamos hoje de salada? Quando verificamos os pratos sobre as mesas, notamos a comida certa e a comida errada. Somos guiados pelo prazer, mas o prazer tem uma conta que será dobrada. Podemos aprender a comer o que nos dá prazer e nos alimenta, sem deixar consequência nefasta a ser experimentada. Se o prato tem alface, é bonito, bom e barato. Que ela não seja desvalorizada. Se a bertalha comparece à nutrição, está encaminhada. Se tem couve preparável de tantos modos, a saúde está cuidada. Espinafre, presente, é vitamina, viva, tomada. A folha de hortelã é perfume e remédio na refeição tomada. A lista não está terminada. Nossos gostos variam, mas devem incluir a rúcula, com forte sabor que a torna desejada. Tão forte a deliciosa taioba, que embora mansa, precisa ser refogada. O que mais deve estar em nossa salada? O chuchu, nunca com x, é gostoso demais e deve estar em toda a lista bem elaborada. O palmito, cru ou assado, deixa nossa vista encantada. Ainda cabem as frutas como o abacaxi e o kiwi, a manga e a maçã, a pera e o pêssego, cada uma boa como suco ou em pedaços saboreada. Felizes as crianças que amam salada. Felizes os jovens que valorizam a salada. Feliz a família, que pelo fruto puro da terra é alimentado. Eu sou Israel Belo de Azevedo e vou recordar aqui para você a obra da criação. E Deus disse ainda, Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que desce semente. Isso servirá de alimento para vocês. Bom dia! Amém. Amém.